Bom de Papo Bom de Papo O boneco tá felizão, tá bombando no WhatsApp E também a Dilma, tá aqui O voodoo da Dilma, tá aqui com o Fábio CPI Brothers Fala, Rossini Beleza Fala, galera de casa Aquele abraço Tite, boa tarde Olá, Rossini Boa tarde Minha língua tá coçando Eu tenho que te fazer uma pergunta Você já ouviu falar no Cheque Jesus? Cheque Jesus? Piadas para o inferno, né? Sim, Cheque Jesus Voltará pela segunda vez Boa, Tite Essa foi boa Essa foi Pastor Cláudio Duarte Se prepare A sua concorrência está chegando Tite Cambraia Novo stand-up comedy gospel Também Raimundão Boa tarde, Rossini Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Eu sempre quis trabalhar na TV Ser famoso Esse lance todo aí Mas eu nunca pensei Que ia tomar essa proporção Ia tomar esse rumo A fama é tanta Que quando eu passo na rua As pessoas dizem Olha lá Vai lá Tá devendo aluguel Até hoje não paga os outros A situação é essa Mas hoje Eu não queria contar a piada Hoje eu queria, na realidade Era agradecer Obrigado, Deus Glória Ao PT A todos os partidos políticos A Dilma A Sardey A Lula A Collor Todos os políticos brasileiros Ruins Eu queria agradecer Porque graças a vocês Hoje eu sou um homem rico Um playboy verdadeiro Porque eu só frequento Lugares caros Farmácia Padaria Supermercado Posto de gasolina Eu queria agradecer a vocês Uma coisa linda Eu tô me sentindo assim Como todo brasileiro Frequentando lugares caros Impressionante isso E hoje Por conta disso A gente trouxe hoje Um economista Um professor Um consultor de economia É Antônio Marcos Machado É o nosso bom de papo de hoje Já tá ali se preparando A gente vai bater um papo Super legal Mas antes a gente vai dar risada Eu, Antônio Marcos Nosso bom de papo Toda a galera aqui E você de casa Na pegadinha dos couros Vamos ver o que é que Fábio Flores e Tonho dos couros Aprontaram É mais um Marketing Mendigo Headstag Como diz o Tite E como diz o Tonho dos couros Marketing Headstag Marketing Mendigo Vamos ver o que é que Esses caras aprontaram Vamos lá Pegadinha Ai Dos couros Acuinha menino Nós tamo aqui Fábio Mais uma Espera rapidinho Vai pincar o cabelo Tá certo Tá bonito esse pente Viu Muito legal Isso é com medo De ficar careca É a pegadinha Do marketing Mendigo Do marketing Mendigo Olha só O cara quer alugar O kitnet A gente tem um pessoal Que gosta dos kitnets A gente vai ligar pra ele Vamos limpar a rua Vamos limpar a rua Ligando pra essa pessoa Que tá sujando aqui Sujou a rua A gente suja sua vida É Vamos ligar Oi Alô Boa tarde Boa tarde Com quem eu falo? Adílio Seu Adílio Tudo bem? Tudo bem Seu Adílio Aqui é o Flávio Eu gostaria de saber Sobre o kitnet Que o senhor tem pra alugar Eu tenho kitnet pra alugar Tenho dois até Eu vi a propaganda Aqui no poste Na Avenida do Expedito Gacina É isso? Seis Quanto é o aluguel? Eu tenho dois Eu tenho um de quatrocentos E o de quatrocentos e cinquenta Tá E o ambiente é familiar? É familiar Minha filha mora lá Ah o senhor mora lá né? Não Eu não moro lá não Minha filha que mora lá Ah a sua filha mora lá Ah então vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Porque é o seguinte Nós temos uma rede Nacional né É uma rede nacional De assim Como eu vou falar pro senhor De prostíbulos né? E Essa rede nacional Eu tenho inclusive A minha representante aqui Do Espírito Santo Que vai tomar conta E a gente quer alugar Os dois kitnets do senhor Eu vou passar Vou passar pra ela inclusive Porque Eu vou te falar Eu queria ter um apartamento Maior Se você quiser Não Então vai dar certinho Porque a gente tá precisando Trazer várias meninas Primas né Lá do Rio de Janeiro As meninas também Da Bahia Pra poder fazer ponto Aqui na Expedito Garcia Aqui na região né? Sim E aí a gente queria alugar O kitnet do senhor E aí se sua filha Tiver de folga Também não tem problema A gente coloca ela Não não Ela trabalha Ela trabalha? Não mas isso é trabalho Isso é trabalho Seu Adílio Não tem problema Ah tá tudo bem Eu vou passar aqui Pra Dulcinea A Dulcinea Que é a nossa representante né? Vou passar pra ela aqui Dulcinea Fala com o seu Adílio É Aí que você vai resolver Tudo aí O negócio do aluguel Do kitnet tá? Ô seu Adílio Tudo bom? Tudo bem Seu Adílio é o seguinte No kitnet A gente quer botar Seis meninas Você acha que cabe? Cabe? São seis meninas Elas devem atender O kitnet por exemplo Ele é um quarto Uma sala Cozinha E banheiro Então tem então Uma varanda É o seguinte A gente queria combinar Um negócio com o senhor A gente vai botar Seis meninas em cada kitnet E eu queria ver com o senhor Se a gente Ao invés de pagar No dinheiro mesmo A gente pagava Com outras coisas Tá muito bonzinho né? Então Ao menos a metade A gente paga Duzentos E o resto A gente paga de serviço É? É É tudo menina bonita Tudo menina bonita A gente vai conversar Depois pessoalmente Vamos conversar pessoalmente Eu tô de carro aqui Se o senhor quiser A gente passeia agora Não Mas eu tô Eu tô indo Para Jacaraíto agora Eu tô em Chegando Jacaraíto Jacaraíto Tem um lugar bom no caminho Não tem É só Adílio O senhor gosta O senhor é igual Aquele Adílio do Flamengo Toda bola é gol Eu sou flamenguista Também rapaz Eu lembro do Adílio Nego bonito É É rapaz Ô senhor Adílio Não tem como a gente Tomar um choppinho hoje não? Tomar um choppinho hoje? Isso Eu tomo muito chopp Eu tomo chopp demais Deixa eu falar uma coisa Aqui com o senhor A gente toma um chopp Depois a gente faz Um negócio gostoso A gente vai pensar A gente vai pensar nesse negócio aí Então Sabe o negócio gostoso Que a gente podia fazer agora? É Sabe o negócio gostoso Que a gente podia fazer agora? Fala Pegar um balde Uma vassoura E vir limpar os postes Que o senhor suja Aqui na Expedito Garcia Anda sujando um poste Na Expedito Garcia Né senhor Adílio? Vem limpar rapaz Isso é muito feio Viu? Também aceitar pagamento Repagamento Naquelas coisas É feio Eita senhor Adílio O senhor caiu aqui Na pegadinha do Marketing Bendigo Vai rir Sem vergonha Aí ó Eita Tony Dos coros E Fábio Flores Aprontando mais uma Nosso bom de papo Queria agradecer aqui Antônio Marcos Machado Economista Professor Consultor De empresas De universidades No mundo inteiro O cara da palestra No mundo inteiro E é o nosso Bom de papo de hoje Queria agradecer A presença dele Mas vamos ver O que é que o Toninho Aprontou Na charadinha do Toninho Vamos lá Toninho A sua charadinha Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toninho Se souber Volta agora Fala Toninho Essa quem mandou pra mim Foi a Nina Nazário Presta atenção Qual é o lugar Que todos podem sentar Que todos podem sentar Menos você Ah Toninho Eu não sei Qual é Professor sabe Não tem ideia não A casa dele é a presidência Da república Não é o seu colo aí Não dá pra você sentar No seu próprio colo Então vem sentar no meu colo Chega Você é meu sobrinho Você pode Nina Nazário Inclusive foi uma pessoa Que postou no nosso facebook Que se Josa não quiser o Tite Ela pega fácil É Tite arrasando corações Olha só cara Aqui ó Beijo pra ela Agora eu vou fazer o seguinte Vou tomar o meu café cafuso Servir aqui o meu bom de papo de hoje Meu convidado Obrigado Obrigado Muito bom O doutor Antônio Marcos Machado Vamos fazer um brinde com o café cafuso Café cafuso é de primeira qualidade Você que tá em casa Sabe que um café cafuso fresquinho Com bolo de fubá uma hora dessa Excelente É maravilhoso Com biscoito de nata É muito gostoso né Fazer aquela digestão do almoço Você já almoçou E vai dar muita risada Já deu muita risada Nesse primeiro bloco com a gente Vai aprender muito com o professor Antônio Marcos Machado Daqui a pouquinho a gente volta Eu vou tomando o meu cafuso aqui Você toma o seu aí Daqui a pouquinho a gente volta Vamos com o CP e Brothers ali Num pequeno intervalo Senta Se acomoda A vontade Vai em casa Um copo Dá um tempo Que a tristeza Vai passar Deixa Pra amanhã Tem muito tempo O que vale É o sentimento E o amor Que a gente tem No coração Acerta menino! Isso aí Toninho Chegou a hora do momento Acerta Vem pra cá Que eu quero te fazer Uma pergunta Você sabia que Não precisamos Ficar sofrendo Com dentadura Que isso é coisa do passado É ou não é doutora Juliana? É coisa do passado sim A gente tem duas ótimas opções Pra quem quer se livrar Da dentadura A primeira É a prótese Semifixa Com apenas dois implantes A gente consegue dar um apoio Pra sua prótese E ficar mais segura Na sua boca E a mastigação melhorar A melhor opção É ainda o protocolo Que é com quatro a seis implantes A gente fixa a dentadura Na sua boca Você volta a ter todos os dentes Na boca E olha que bacana O sorriso Vai ficar lindo E a mastigação perfeita Vai poder comer Aquele churrasquinho Olha só que bacana Então não perca tempo Procure a Acerta Que é especialista Em prótese fixa E as condições de pagamento Estão especiais Neste mês Não perca tempo Liga agora 3315-2125 Ou acertodonto.com.br Acerta Eu indico Acerta menino! Legal De volta no Bom de Papo E como eu já anunciei No primeiro bloco Nosso Bom de Papo de hoje Doutor Antônio Marcos Machado Economista Professor Consultor de Economia Seja bem-vindo ao Bom de Papo Mais uma vez Obrigado pelo convite É um prazer Tem muita gente ligando a TV agora E vai aprender muito Assim como eu Todos nós aqui Queremos aprender Sobre a economia Num momento difícil Desse professor A gente está Está complicado A gente vendo o dólar Nas alturas E aí eu queria logo Fazer essa pergunta Está todo mundo reclamando Da alta do dólar Como é que o dólar alto Desse jeito Pode ajudar a economia De nós brasileiros? É, alguma coisa boa Tem que acontecer, né? O dólar alto é bom Para os exportadores Só que a gente exporta Muita commodity Minério, aço E isso está Muita gente quer não comprar, não Então o câmbio está bom Mas o mercado não quer comprar O que a gente tem para vender Agora é possível Por exemplo Agronegócio Pessoal que produz Agricultura Mármore e granito Pedras ornamentais O dólar é bem alto Favorece Mas só que as pessoas também Que exportam Tem que importar Em suma matéria-prima O turismo também Não, professor? O turismo é excelente A pessoa que vira Para Miami Vai em Brejetuba Vai em Brejetuba Em Norvenece Pegar uma praia em Norvenece É verdade O turismo é interessante A gente não tem a estrada Porque para o gringo Está bom O dinheiro dele está valendo mais Só que se ele quiser Ir para a Norvenece Ver o pôr de sol Em Norvenece Ali, né? Ponto Belo Que é muito lindo também Mas como é que ele vai chegar lá? A estrada é muito ruim É muito estreita Tem muito acidente Se ele quiser alugar um carro O carro é caro demais E às vezes as cidades Que você citou Também não estão Estão preparadas Para o turismo, né? Exatamente Preparadas para meia dúzia De turismo Mas se chegar um ônibus lotado O cara não tem restaurante Não tem hotel E são lugares bonitos O Espírito Santo Tem muito lugar bonito Tem muito lugar bonito Eu sou a prova viva disso Porque eu sou apaixonado Cheguei aqui em 99 Nunca mais quis sair daqui E eu podia morar Em qualquer lugar do mundo, né? Aqui do Brasil Principalmente Era melhor Para mim profissionalmente Morar no Rio de Janeiro Ou em São Paulo Mas eu escolhi morar aqui Porque a qualidade de vida E a beleza do nosso estado É uma coisa fenomenal Afonso Cláudio Um três pontões Alfredo Chaves Um parapente É fantástico Professor, eu digo sempre Que morar no Brasil hoje É igual a situação Do absolvente Tá num lugar maravilhoso Mas num período complicado É verdade É verdade É igual o leite em pó Tá desmanchando Sem bater O Brasil não apanha de ninguém Ninguém quer brigar com o Brasil Não guerreia com ninguém Vai desmanchando O país tá desabando Tá acabando Professor, nós somos Um dos países mais ricos do mundo O senhor falou em minério Minério de ferro Vamos citar Amazônia Por isso que o olho Os olhos de todo mundo Tá voltado para a Amazônia Nós somos Nós temos uma riqueza natural Imensa nesse país Hoje só em Carajás Quer dizer É retirado minério Que abastece o mundo inteiro De ferro Exatamente Olha só que coisa Vale do Rio Doce Tem uma cidade no Estados Unidos Que chama da Cori Tá no Wyoming Só porque o Buffalo Bill Morou lá Eles cobram 15 dólares Para o cara ver o túmulo dele Tem milhões de pessoas Comam 15 dólares Você tem o Augusto Ruski aqui Que é um cientista fantástico Você entra de graça No Museu Pois é E Santa Tereza Devia se valorizar mais ainda A prefeitura quebrada E não cobre para entrar E o Museu Merleitão É um ícone mundial de pesquisa Nós temos valores A gente não sabe usar É isso aí Agora professor Eu queria que o senhor explicasse Para a gente Para quem está em casa De uma forma assim Mais simples Simplificada Porque os programas de televisão Às vezes explica De uma forma muito técnica Que quem não é É o economista Economista Quem não estudou economia Não vai saber Como é que o real perde valor E o que dá para fazer Para melhorar a moeda Do nosso país É o economista É igual o chinês É bonito Mas ninguém entende Aquele trem Agora Como é que isso aconteceu Por que o Brasil está assim É desconfiança O Brasil não Ninguém confia no Brasil Lá no exterior O investidor Está cheio de dinheiro Para investir Vou colocar no Brasil Ih, rapaz Mas espera aí Que confusão política tremenda Ih, um tal do lava jato Lava jato lá É lava lento É quase devagar O pessoal roube uma rouba devagar E vai tudo preso Aqui não usam milhões e milhões Então eles ficam com medo De investir aqui O Brasil não tem Atividade econômica Porque o empresário brasileiro Ele paga um giro muito alto Se o cara for abrir Uma empresa aqui Só de imposto É um absurdo Absurdo Se ele vai pagar Vai pegar empréstimo Para fazer o negócio dele Vai pagar até juros absurdos Se ele usar o cartão de crédito Então quebrou Então ele nem começa Ele já começa quebrado O investidor estrangeiro tem medo O investidor brasileiro Tem um juro muito alto Para pagar Não consegue É 14,25% Os americanos cobram 0,5% ao ano É difícil Olha A gente vai conversar muito mais Com o professor Sobre esses assuntos de economia De forma simplificada Como a gente conversou aqui agora Porque é bom Para que todo mundo entenda A dificuldade Que a gente está passando Principalmente a política Né professor É política É uma coisa absurda O que a gente está vivendo Hoje nesse país Com a corrupção Mas eu acho que isso vai acordar O brasileiro De uma forma geral E aí Quando fala em política A gente queria te convidar Para assistir o nosso show Que a gente fala muito De política lá Eu O Rocinho Macedo O Fábio Flores O Tonho dos Coros A Dilma Está ali ó O voodoo da Dilma Tem o voodoo da Dilma E tem a Dilma em pessoa Também tem o Tonho O Lula Além do Tonho dos Coros Tem o Lula também lá Companheiro Eu queria dizer Ao nosso economista Que se eu me eleger Na próxima eleição Para suceder a Dilma Eu vou levar esse homem Para ser o ministro Da facenda desse país Eu prometo a você Capixaba Tudo que eu prometi Eu não cumpri A Dilma prometeu Que nunca mais Ia alagar o Espírito Santo Está chovendo? Está chovendo? Nunca mais teve uma chuva É no Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Você não pode perder O nosso show Nesta sexta-feira O telefone Para você reservar Sua mesa É 998-37-6092 998-37-6092 Reserva sua mesa Agora Tem show do CPI Brothers também? Isso aí Sexta-feira No Bar Brasil Um abraço Para a Flavinha Para o Brasil Março Brasil E lá é maneiríssimo Tem um pastelzinho de angu Lá meu irmão Que poxa vida Música boa Comida legal Você vai estar de boa Lá com a gente Beleza A gente vai Num pequeno intervalo Rapidinho A gente volta já já Vamos com o CPI Brothers Daqui a pouquinho Fala mais de economia Com o professor Antônio Marcos Machado Já já a gente volta Tudo que eu canto Ao vento Essa mudança O clima Tempo A chuva cai Fazendo o amor Nascer Tudo que eu canto Ao vento A brisa Cala no silêncio A chuva Cai fazendo Florescer Música 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 Toninho Chegou a hora do recadinho De que Toninho? Recadinho da Da Casa Muito bem Menino sabido Você está precisando De uma mãozinha Para acertar a sua situação Aqui está a solução Empréstimo pessoal Da Casa É aquela ajudinha Que você precisa Para organizar As suas contas E a sua vida Com ele você pode Quitar prestações Fazer compras Com tranquilidade E pagar todas As suas contas É um alívio Em tanto, né? E para contratar E pagar É mais fácil ainda Afinal Com o empréstimo Pessoal da Casa Você tem dinheiro Na mão e na hora E o pagamento É facilitado No cheque Ou no carnê Com prestações Que cabem no seu bolso Quer uma mãozinha Para resolver Sua situação Ligue agora mesmo Para esses números Que estão aqui na tela E conte com o empréstimo Pessoal da Casa Na Grande Vitória Toninho Liga para onde? 4-0-0-2-32-12 E nas demais localidades? 0-800-0-39-12-12 Esse menino é sabido demais Da Casa Financeira Mais crédito Mais confiança Moro Em um país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Legal! De volta no Bom de Papo Nós moramos Em um país tropical Lindo, maravilhoso Como o professor Antônio Marcos Machado Acabou de falar No bloco anterior E a gente concorda, né professor? A gente mora Em um país maravilhoso Perfeito O clima Aliás, tem gente Que diz até Que o clima atrapalha Porque tem muito sol O ano inteiro Então o pessoal Em vez de trabalhar Vai para a praia Mas aí é brincadeira Mas isso é muito Na terra de Raimundo Lá na Bahia Na Bahia O pessoal gosta mais Gosta mais de preguiça Do que de trabalho Isso é verdade É, preguiça do trabalho Mas tem o ócio criativo também Às vezes o cara faz uma música O Dorival Caim Estava na rede Aí, o que ele fez? O Jorge Amado Estava na rede O que ele fez? Vendeu um livro Milhões aí O Raimundo Se transformou em filósofo Aqui Nunca estudou E a filósofo É o grande filósofo grego Nascido aqui no Brasil Professor, esse menino aqui É um exemplo de vida Quando a gente fala Dessa coisa da economia De romper com dificuldade Vivia dizendo para o pai E para a mãe Um dia eu vou conseguir Meu lugar ao sol Vou conseguir meu lugar ao sol Está vendendo picolé em Camburi Muito bem Tá bom, isso aí Empreendedor Muito bem Agora, professor Durante esse período de crise Tem alguns empresários Que ficam Sem querer investir, né? Eu comparo isso Com um time de futebol Que vive perdendo E não parte para o ataque O que é que o senhor acha? É momento do cara retrair Não investir, por exemplo Em mídia Não investir Para que o seu negócio cresça Momento de crise Não é aquele momento Que o cara tem que investir Realmente para crescer? Exatamente Agora é a época De comunicar Investir em mídia Investir em projetos Investir em programas Comunicar-se com seus públicos Agora é a hora Não pode ter medo, não Você vê uma coisa interessante O ano que vem Nós temos O movimento eleitoral Os americanos Nós vamos colocar Quase 5 trilhões De dólares Em campanha publicitária Isso agita a economia A economia Precisa muito Da publicidade Dos agentes de comunicação Então os empresários Agora tem que divulgar Mais ainda Porque se ele demonstrar Que o produto Ele está escondido Ou que tem medo Aí que ele não vende mesmo A economia precisa disso Alcine, me permita? Pois não O melhor momento De você fazer então isso É agora Liga para a gente Para a Invicta E faça o seu dingue Sua publicidade É isso aí Você é empresário Olha lá Empresário Ele virou Esse cara é economista Empresário O momento é esse Tudo ele aproveita Para fazer um jabá A gente chama jabá Obrigado Rocine Obrigado pela oportunidade No meio empresarial Isso é marketing Aqui é jabá Televisão e rádio A gente chama jabá Tá certo Tá fazendo marketing Ele aí Professor O senhor é membro De um conselho De administração Com sede nos Estados Unidos E os Estados Unidos Recentemente passou Por uma crise Maior do que a nossa Inclusive E eu queria Que o senhor Dizesse assim O que é que o Obama Tem a ensinar Para a presidenta Dilma No meio dessa crise toda O Obama tem que ensinar O seguinte para ela Que o mercado Ele é muito competitivo O mercado Ele tem condição De fazer o país Sair do buraco Que ele entrou Quanto mais governo Quando a situação está difícil Pior fica Tem que deixar o empresário O mercado A criatividade E o Obama fez Uma coisa interessante Ele valorizou As microfinanças Um pequeno negócio Pequeno empresário O cara quer abrir Uma sorveteria Outro quer fazer Uma banda de música Outro quer abrir Um barzinho Outro quer fazer Um programa Outro quer montar Uma escola de ginástica Então Pequeno negócio É que salva o país Não são os grandes negócios Mais São os pequenos negócios Você tem milhões De pessoas Fazendo pequenos negócios É um churrasquinho Da esquina Mas legalizado Que ele paga Um pequeno imposto Ou que seja isento Mas ele tem que ser legalizado Tem que estimular isso O Obama fez isso O Sebrae está fazendo isso O papel do Sebrae Exatamente Você quer abrir Uma pequena empresa Uma micro empresa Você vai lá Pagar 40 reais 42 reais Se eu não me engano E se transforma Em empresa formal E daí você pode começar Um grande negócio Isso é um sinal De que o país É desenvolvido Respeitar o pequeno negócio Professor Vamos ver o que aconteceu Do Cafézinho com Lula e Dilma Na rua Lula e Dilma Vamos ver lá Companheira Dilma Que satisfação O café faz parte Faz parte do desenvolvimento Do futuro Assim como a mandioca O milho Eu estou saudando o café também O bom de papo na rua O povo todo olhando Café com Lula e com Dilma Pode chegar Vai sentando Vamos esperar qualquer pessoa Que sentar aqui Reclamar Elogiar Elogiar Tem um ali querendo Aqui ó Olha ele aí Olha aí Já chegou um Tudo bem meu filho E você sabe Onde é que está o meu dedo Rapaz O seu dedo Eu não tenho nem noção Estava na cadeira Que você sentou Arrasou viado Você pegaria Dilma Não dá pra pegar É meio esquisito Mulher não se bate Nem com a frota Você já leu 50 toras de cinza É bom Dá uma lida aí Lá o pessoal gosta Eu acho que estou com ela Se ela viesse novamente Voltaria nela outra vez Porque Eu acho que na próxima Quem vem é ele Eu votaria em você Muito bem companheira Coisa boa Vocês dois Tá lá embaixo Lá de baixo Você diz Ela no inferno Não Vocês ainda não chegou No inferno Mas você Pra caminho Nós temos a caminho É isso mesmo Olha que lição de vida Olha que lição de vida Ele é um exemplo Pra todo mundo Oliveira Como é a música do Israel Novaes Não sei Piradinha Seu olhar está de muita sedução Pro meu lado Perguntei dela Se ela é bonita Se você pegava ela Olha no meu olho Seu olhar de conquistador Foi pra lascar Olha no meu olho Eu acho que você pegava Olhar de ousadia vai Falar o seu nome é Cabeção Cabeção O cara com a cabeça dessa Ele não pode ter outro nome Ele tem que se chamar cabeção Seu nome não é cabeção É cabeção Pronto O seu nome é cabeção Não é Um homem com a cabeça dessa Dilma Ele tem que se chamar cabeção Eu gostei da sua camisa Camisa vermelha Tá com a gente Tá com a gente É nóis Olhe na lente daquela câmera E diga assim Eu cabeção Tô com Lully Dilma De qualquer forma Eu estou com vocês Mas eu espero que vocês Melhorem esse Brasil Esse país É bom porque as pessoas Dão opinião A opinião das pessoas A favor e contra Os dois Exato Tem torcida Professor Agora o país Que é um dos maiores Produtores de petróleo Do mundo Tá passando por essa crise E Quem desencadeou Essa crise toda Foi justamente a Petrobras Essa crise De corrupção Da Petrobras Aí eu lhe pergunto O que é que a gente Pode fazer Pra ter uma gasolina Mais barata Já que a nossa gasolina É uma das mais caras Do mundo A gente sendo Os maiores produtores De petróleo do mundo Fazer refinaria Nós não temos refinaria O Espírito Santo Por exemplo Tá precisando de refinaria A gente tem uma produção Muito grande de petróleo Tem muito petróleo Pra tirar Aí é um primeiro momento A gente não tem o dinheiro Pra tirar o petróleo Lá de baixo Do mar então O pré-sal Nem pensar E quando a gente consegue tirar A gente consegue refinar Porque você não coloca O óleo bruto No seu carro Você não coloca O óleo bruto O óleo bruto Não vira O gás Que é feito Ligar o seu fogão lá Então tem que refinar Aí o Brasil Manda um navio Cheio de petróleo bruto E importa um navio Cheio de gasolina Só que importa Em dólar Aí fica Aquilo que o senhor acabou Falou no início Exportar é muito bom Quando o dólar está em alta Mas quando importa Tem que ter refinaria Professor Eu queria te agradecer Por você ter vindo aqui Mais uma vez Obrigado Parabéns Aplausos aqui Pro nosso bom de papo De hoje O professor Antônio Carlos Machado Que deu uma aula Pra gente em economia E de como você vencer A crise em casa Você que está pensando Em crise Esquece esse negócio Queria deixar um recado Pra você Lembre-se Não é a política Que faz o candidato Virar ladrão E sim o seu voto Que faz o ladrão Virar político Pense nisso Tá bom A próxima eleição Finalizar o programa Diferente hoje O professor também é cantor Então vai finalizar Já que a gente falou Tanto em Obama Vamos cantar uma música aí Que Elvis Presley Gravou Frank Sinatra Por favor professor Se posiciona ali Ah pois não Vamos lá E agora O final está próximo E assim eu enfrento A última curta Minhas amigos Eu digo isso claro Eu declaro meu caso Minhas amigos Of which I'm certain I live A life that's full I travel each And every highway And more Much more than this I did it I did it My way I hold my otta me I I Sab I Tchau, tchau